Comissão de Orçamento aprova contas do governo de 2015 Deputado quer proibir bancos de cobrarem empréstimos de servidores já descontados na Folha E Comissão de Segurança Pública vai se reunir com o governador para tratar da greve de policiais civis O Jornal da Lerge começa agora Boa noite A Comissão de Orçamento da Lerge aprovou nesta terça-feira por 5 votos a 2 As contas do governo do estado referentes ao ano de 2015 O relatório de gastos do executivo agora segue para a votação em plenário As contas já haviam sido aprovadas com 16 ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado E também pelo Ministério Público Para o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Paulo Melo É comum haver restrições junto à aprovação do TCE E o governo cumpriu os índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal O governo cumpriu seus índices previstos na Lei Complementar 101 Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal na Constituição No que diz respeito à educação e da saúde Agora o resto é uma questão política Tanto é que o Tribunal deu parecer favorável Seguindo a orientação dos técnicos do Tribunal de Contas E o Ministério Público especial do Tribunal de Contas Uma pessoa isenta que é sempre muito severo Acompanhou o pronunciamento dos técnicos do Tribunal Contrário à aprovação das contas O deputado Luiz Paulo alegou que o governo mascarou os gastos E contabilizou 7,31 bilhões de reais de depósitos judiciais Como receita corrente líquida O conceito de receita corrente líquida qual é? É você computar todos os recursos que entram Da sua arrecadação efetiva que ocorre ano a ano Os depósitos judiciários foram algo extraordinário É como se fosse um empréstimo camuflado ao Rio Previdência Que será devolvido com juros e correção monetária Foge totalmente do conceito de receita corrente líquida Luiz Paulo também destacou que os restos a pagar Cresceram mais de 80% de 2014 para 2015 Chegando a 6,4 bilhões de reais Esse valor foi transferido para 2016 Representando uma gestão precária E essa manipulação das contas de 2015 Não pode se dar perpetuamente Então quando chega 2016 aí explode tudo Gasto de pessoal total Gasto de pessoal do executivo Capacidade de endividamento Vai explodindo tudo Gasto de saúde em 2016 Vai estar na ordem dos 10% Então você vai estourando tudo para frente Então querer aprovar as contas de 2015 É você empurrar com a barriga um problema Por mais um ano Aliás coisas que o governo vem fazendo Empurrando com a barriga Sem resolver o problema Em resposta o deputado Edson Albertacci Líder do governo na casa Ponderou que o Tribunal de Contas Considera a receita extraordinária Como parte da receita corrente líquida E que em tempos de crise É necessário se fazer dessa forma Na verdade o Tribunal de Contas Considera, tanto que aprovou as contas Apenas com determinações Então eu percebo que o governo Em tempos de crise Sobretudo nesse momento de crise Precisa sim incluir essa receita Na receita corrente líquida E isso favorece a todos os poderes E de alguma forma a Assembleia Precisa respaldar esse parecer Exatamente porque nós temos hoje Que analisar com um olhar muito Critorioso, sobretudo Pela crise que a gente passa O deputado Conte Bittencourt Que também é presidente Da Comissão de Educação da casa Lembrou que o governo Deixou de encaminhar A Secretaria de Educação 452 milhões de reais em 2015 E isso afetou serviços essenciais Para o deputado O governo não cumpriu a meta prevista Por mais que do ponto de vista fiscal Considerando que foi empenhado Tenha se alcançado os 25% Mas os restos a pagar Comprometeram uma série de serviços Que são essenciais Merenda, manutenção de prédios Porteiros de escolas Enfim, limpeza As limpezas das escolas Foram reduzidas em 3 dias por semana No segundo semestre de 2015 Então é impossível dar o voto favorável A esse relatório de gestão de contas de 2015 Em função do quadro Que terminou o ano letivo de 2015 E a rede estadual O relatório, no entanto, mostra que o governo Transferiu 97,57% dos recursos do Fundeb Restando apenas 2,43% para ser aplicado No exercício do ano seguinte Segundo o presidente O governo gastou com educação Os 25% que prevê a Constituição Federal Então o resto é política Todas as contas de governos Que vieram para esta casa Todas têm ressalvas Determinações Algumas muito mais pesadas Do que as 16 ressalvas Previstas pelo Tribunal de Contas No relatório final Então o resto é política Na próxima segunda-feira A Comissão de Segurança Pública Da Alerj vai se reunir com o governador Luiz Fernando Pesão Para discutir medidas que possam Encerrar a greve dos policiais civis O encontro foi anunciado Durante a audiência pública Com a presença do secretário estadual De Segurança Roberto Sá Já são mais de 60 dias de greve O atraso no pagamento dos salários Do 13º e de gratificações São os motivos que levaram parte da categoria Aderir à paralisação Representantes de sindicatos E associações da Polícia Civil Foram informados durante a audiência Que o governador do estado Vai receber parlamentares da comissão Para discutir a situação Dos servidores da segurança A expectativa é que esse encontro Traga propostas positivas Hoje um policial vai para uma operação Com um carro Com uma viatura Sem manutenção Com uma arma que falha E mais Pensando na sua família Nas contas que tem a pagar Porque o estado não honrou O compromisso que tem com o policial De pagar no mínimo O que se comprometeu RAIS 13º Que é uma verba alimentar Nós estamos esgotando Todas as nossas portas Já tentamos um canal direto Com o chefe de polícia Agora viemos para a Alerj E finalmente com o governador Eu acho que não Eu ainda consigo ser otimista De sairmos de lá Com alguma Alguma Previdão O secretário de estado De segurança pública Roberto Sá Destacou que há um diálogo Permanente com o governo Sobre a situação Dos servidores da segurança Mas que ainda Não era possível Apresentar um calendário Com a previsão Dos pagamentos Dos policiais civis Salário Gratificação Tudo tem a ver com remuneração É um dever do estado Honrar esse compromisso Só que há Uma calamidade pública Decretada Formalizada Por decreto E há uma dificuldade Em honrar Neste momento Que a gente tanto precisa Mas eu verifico O esforço do governo Em priorizar a segurança Tanto que No pagamento do salário Nós temos sido A primeira categoria A receber Os salários Preterindo Infelizmente Inclusive Outras categorias De acordo com a equipe Da Polícia Civil São necessários 82 milhões de reais Para quitar o pagamento Do 13º salário Do regime adicional De serviço O RAIS Que não é pago Desde agosto De 2016 E do sistema De metas Também sem pagamento Desde o mês De dezembro De 2015 A presidente Da comissão De segurança Deputada Marta Rocha Destacou Que as reivindicações São legítimas E que é necessário Que se encontre Uma solução Para a greve Dos policiais civis Os policiais civis São claros Eles entendem As dificuldades Mas eles também Desejam Eu acho que é legítimo Da parte deles Querer minimamente Um sinal De quando o problema Vai ser resolvido E a gente tem que lembrar Aqui Que nas vésperas Da Olimpíada Foi direcionado Um valor Para o governo Do Estado Para ser investido Em segurança Pública Então para onde Foi esse dinheiro E acho que É importante registrar Que a audiência De hoje Ela trouxe também Outros problemas Que afligem Não só a polícia Civil Como a polícia Militar A questão do sistema De informática Da polícia Civil A questão Da punição Geográfica Dada aos policiais Que não convenceram Suas mulheres A não participar Daquele movimento Inicial Então a comissão De segurança Ao longo Dessa trajetória Tem sido Um canal De articulação E um canal Disponível Ao servidor policial Parcerias público-privadas Surgem como opções Para contornar A crise A Câmara De infraestrutura E logística Do Fórum Permanente Do Estado Promoveu Um debate Sobre PPPs E concessões Públicas No auditório Senador Nelson Carneiro A reunião Serviu para discutir Oportunidades De parcerias Entre municípios Do Rio de Janeiro E diferentes Setores Da iniciativa Privada Um estudo Apresentado Pelo diretor Da Associação De Empresas De Engenharia Do Rio de Janeiro Listou Dentre 22 municípios 20 deles Aptos a executarem Projetos De parceria Público-privada Ao pegar a receita Dos municípios Do Rio de Janeiro Você tem 22 Que tem receita Corrente Líquida Acima de 240 milhões E aí você tem Que ter um espaço Orçamentário Que corresponde A 5% Da receita Corrente Líquida Disponível Acima de 12 milhões Para investir Para se trabalhar Ocorre que Niterói Que seria uma Das cidades E São João e Miriti Já tem projetos Que ocupam Esse espaço Por isso Restaram 20 Nós estamos Trabalhando Nas prefeituras Em projetos Que a gente Estima Entre 20 E 80 Milhões Que isso Permite Que se faça Um consórcio De duas Ou três Empresas Para participar De uma parceria Privada E que se possa Fazer projetos Desse patamar Que são mais modestos E até Nas mesas Associadas A Lei Federal 11.079 Lei das PPPs Foi criada Em 2004 E pode ser Utilizada De duas maneiras Em obras E serviços Públicos As parcerias Públicas Privadas Tem dois Focos Primeiro Aquela Patrocinada Aquela O ente Público É responsável Por custear Todo O valor A ser pago Ao setor Privado No caso Da coleta De lixo Resíduos Sólidos O ente Público Então Faz a PPP O setor Privado Assume E Com aqueles valores Referentes A cobrança Da taxa De lixo Que todo O município Tem Ele paga Ao setor Privado Para manter Esse serviço Por outro lado Você tem As chamadas PPPs Administrativas Em que Parte do Valor É pago Pelas tarifas Cobradas Dos usuários Da população Pelo serviço Que a usufrui E parte Dela É paga Por contraprestação Do poder Público A capacitação Do gestor Público Municipal Para trabalhar Com projetos De parceria Público Privadas É um dos objetivos Do Instituto Brasileiro De Desenvolvimento A associação De alguns municípios Do estado De Minas Gerais Foi a forma Encontrada Para tirar As PPPs Do papel E torná-las Realidade Minas arrancou Entre as primeiras PPPs Principalmente Na área De estradas Gestão prisional Algumas áreas De serviço Então criou-se ali Um expertise Muito grande Nessa condição De elaborar Os projetos Poder lá E fazer Esses projetos Acontecer A gente entende Que o mercado Está muito preparado Para atuar E entregar Grandes projetos Bons projetos E fornecer Serviços de qualidade Tanto empresas brasileiras Quanto estrangeiras Ou seja O mercado está testado Mas do ponto de vista Do município A gente ainda vê Uma carência muito grande Do funcionário público Do servidor público E principalmente Dos cargos Que são trocados A cada quatro anos E muitas vezes Até no meio Da administração As dificuldades técnicas Operacionais E os aspectos legais São alguns Dos obstáculos Que o poder público Fluminense Enfrenta Para concretizar As parcerias Propostas de PPPs De saneamento básico E transporte público Por exemplo Não podem ser executadas Na região metropolitana Do Rio Projetos regionais Podem existir Nas outras regiões Do estado Que não sejam A região metropolitana No caso específico Da região metropolitana Existe um acórdão Do Supremo Tribunal Federal Que determina Que alguns assuntos Que são de interesse Comum Dos municípios Que compõem A região metropolitana Dentro dos quais Está O esgoto Assim como tem O transporte Intermunicipal Esses assuntos Eles devem ser Resolvidos Discutidos Num órgão Associado Que tenha Todos os municípios Da região metropolitana E o estado Essa foi a primeira reunião Da Câmara de Infraestrutura E Logística da Alerjo No ano A experiência busca Trazer soluções Para enfrentar A crise do estado Um projeto De PPP Ele começa Leva pelo menos 18 meses Para ser colocado de pé E é necessário Que esse processo comece A gente sabe Da crise dos municípios Que existem Gestões financeiras Uma série de questões Para o prefeito Que assume Começar a lidar No seu dia a dia Mas é importante Também mostrar Que a gente tem Um arco de instituições Como a EERJ A FIRJAN Que estão muito linkadas E podem contribuir Assim como A própria Secretaria Da Casa Civil Que tem uma subsecretaria De PPPs No estado E que podem contribuir Com a experiência De como começar De como colocar de pé Esse trabalho Para que a gente possa Daqui a dois anos Ainda Sair dessa questão Começar a pensar Em soluções Para frente E não ficar só Mergulhados na crise Que o estado enfrenta Instituições financeiras Podem ser proibidas De cobrar Os empréstimos Consignados De servidores públicos Que tenham sido Descontados na Folha O projeto do deputado André Siciliano Foi aprovado Nesta terça-feira A regra vale Para ativos Inativos Aposentados E pensionistas A proposta Do deputado André Siciliano Segue para sanção Ou veto Do governador Com essa crise O estado O estado Vem pagando Os salários Para o aposentado Pensionista E mesmo Para o ativo Fora educação E segurança Em parcelas Porque das vezes O estado Debita Retém Aquela parcela Dos recursos Daqueles empréstimos Consignados Então o estado Retém na fonte O banco Vai e debita Da conta Do servidor Então o que a gente Quer é parar Com esse segundo Débito Porque a gente Saiba da dificuldade Do estado Mas muito maior A dificuldade do servidor Ativo e inativo Os estabelecimentos Que utilizarem A distribuição De senha Para prestação De serviços Vão ser obrigados A ter avisos sonoros O objetivo É garantir O atendimento De pessoas Com deficiência visual Quem diz cumprir A regra Pode ser multado O projeto Do deputado Nivaldo Mulin Segue para análise Do governador É muito constrangedor O deficiente visual Diversas vezes Sai de casa Sozinho E entra numa repartição Que não tem Aviso sonoro Você tira a senha E é o número Então é importantíssimo Que tenha O aviso sonoro Para que ela possa Estar ali Confortavelmente E ouvir Quando chega A sua hora Hospitais Clínicas E consultórios Médicos do Rio Devem expor cartazes Com informações Sobre a gratuidade Da cirurgia De reconstrução Da mama Oferecida Pelo SUS Para pacientes Com câncer Projeto do deputado Zito Foi aprovado Em segunda discussão E segue para Sanção Ou veto Do governador Também aprovado O projeto Dos deputados Conte Bittencourt E Luiz Paulo Que altera a regra Para concessão De isenções No IPVA O texto Da lei original Determina Que a comprovação Da deficiência Dos candidatos A isenção Do imposto Deve ser feita Por laudo médico Do Detran Os parlamentares Querem que essa verificação Seja feita Pelo serviço Público de saúde Ou pela rede privada Ligada ao SUS A proposta Vai à sanção Do governador A lei como estava posta Ela dava exclusividade Ao atestado médico Que confirmava A deficiência Do cidadão Que tem direito A essa isenção Do imposto Na compra do carro E não conseguia tirar Porque o Detran Não tinha estrutura Para isso aí Existem centenas E centenas De processos Acumulados Lá no Detran A ideia É o sistema público De saúde Ou seja O médico Poder dar esse atestado Revendedoras E concessionárias De veículos Podem ser obrigadas A exibir cartazes Com informações Sobre a isenção De imposto Garantida por lei Para pessoas Com deficiência O texto Do deputado Renato Cozolino Prevê multa No valor de 5 mil reais Para quem descumprir A regra O projeto Foi aprovado Em primeira discussão E retorna ao plenário Para mais uma votação Eu venho percebendo Que essas concessionárias Não estão divulgando Os benefícios Que os deficientes Têm na compra De um veículo E eu decidi Até por alguns Amigos meus Me pedirem também Que são deficientes E eu decidi Colocar esse projeto Em pauta Para poder beneficiar Principalmente Essa classe Que é tão prejudicada Porque não só No estado Mas em todo o Brasil A gente vê Muita discriminação A gente vê Os deficientes Não tendo Talvez as oportunidades Que as pessoas Que não são deficientes Têm A deputada Marta Rocha Quer atualizar A lei de 2001 Que torna obrigatória A divulgação De nomes E fotos De crianças E adolescentes Desaparecidos O texto Da parlamentar Determina Que a DDPA Delegacia De descoberta De paradeiros Também deve Contribuir Na divulgação De informações Sobre desaparecidos O projeto Ainda retorna Ao plenário Para mais uma votação Hoje nós podemos Ter uma foto De uma criança Submeter Essa foto A um programa De informática E termos Uma nova foto Que nos mostra Como seria Aquela pessoa Na fase adulta Portanto Atualizar Essa lei Fazendo Com que Entre nesse Sistema De busca De crianças Desaparecidas Nesse sistema De proteção A criança A inclusão Também Da delegacia Da pessoa De descoberta De paradeiro E com isso Utilizar As ferramentas Disponíveis Na investigação Para localizar Essa criança É uma maneira Uma singela Contribuição Da nossa parte Para atualizar Essa importante Lei Criada Na década De 90 Já os deputados Milton Rangel E Flávio Bolsonaro Querem alterar A lei De 2015 Que cria Regras Para a revista De visitantes Em presídios Do estado Pela regra Atual Estão livres Da revista Autoridades Como ministros Parlamentares Delegados E advogados Os deputados Querem que Todos os visitantes Sejam submetidos A revista Mecânica Ou seja Feita com Escâner corporal Ficam excluídos Apenas gestantes E portadores De marca Passo Que apresentem Laudo médico Para comprovação O texto Prevê revista manual Apenas em casos Suspeitos A partir do momento Que você estabeleceu O scanner Uma revista eletrônica Revista mecânica Para que essas pessoas Vão ser privilegiadas Para não passar no scanner Coloque em risco Todo mundo A pessoa Por exemplo Até um juiz Pode ter um filho Sequestrado E ser obrigado A levar o revólver Para dentro da prisão E ele não vai passar No scanner Então ele vai levar O revólver Porque ele vai salvar A vida do filho dele Então nós não estamos Desconfiando de ninguém Nós só estamos Querendo defender O sistema prisional Nós queremos Deixar os presos Presos O plenário Aprovou emenda Da deputada Enfermeira Rejane Que exclui Crianças e adolescentes Da revista manual A proposta A proposta ainda precisa De mais uma votação Em plenário Quando ele tira Coloca a emenda Para tirar todo mundo Da excepcionalidade Então ele diz Que qualquer cidadão Tem que participar Da vistoria Ele Na suspeita Ele incluiu A criança E o adolescente Então a gente Acha que esses Não devem participar Tem Outras legislações Do estatuto Da criança e adolescente Que garante Esse segmento Da sociedade A excepcionalidade A excepcionalidade Tem outras formas De verificar Tem outras formas De vistoriar Tem que ter scanner Aí a responsabilidade É do governo O Jornal da Alerje Fica por aqui Você pode acompanhar A programação Também em nosso site E pelas redes sociais TV Alerje O canal do povo fluminense Até amanhã E a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí